Oi Flo, esse é meu mundo, eu espero que você goste, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa e o vídeo de hoje é o mês de fevereiro do Bullet Journal, bora comigo. Então gente, eu fiquei de mostrar como foi o mês de janeiro, foi horrível, eu estava com muitas dores e não tive condições de ficar escrevendo porque eu esqueci um pouco longe de mim, então foi tragédia. Eu na legenda adicionei duas coisas, comecei a estar vendo aí escrevendo direitinho, mas depois me perdi, aí nos planejamentos futuros também, não fiz nenhuma anotação, nenhuma frase motivacional porque eu estava péssima. Não coloquei nenhum aniversariante, escrevi só a primeira semana, depois fui pulando, a única que eu escrevi foi a lista de compras, ideias, Instagram, meu controle diário também. Agora eu vi a necessidade de fazer filmes e séries porque eu estava procurando uma série para assistir e não sabia que eu já tinha assistido. Então vamos para aí. Qual a ideia do meu mês de fevereiro? No meu mês de fevereiro eu decidi fazer verão, summer. Mesmo com esse negócio de carnaval, eu decidi puxar mais para o lado do verão as coisas mais tropicais. Então eu decidi botar folhagens, abacaxi, melancia, o flamingo, as flores. Então eu decidi deixar bem colorido. Então essa primeira folha é a minha folha de introdução, é onde eu vou colocar o nome do mês de fevereiro e vou botar o calendário também. Eu fiz tudo em aquarela, eu fiz aí o flamingo, as florezinhas, a florzinha saindo da letra O, uma florzinha ali embaixo, um abacaxi e outra flor. E aí eu decidi fazer umas listrinhas de azul bem clarinho. Depois eu decidi pegar a minha borracha e fazer umas bolinhas aí de prata. Eu achei que ficou mais também carnavalesco, mas a ideia foi de uma inspiração que eu peguei do Tumblr, do Pinterest, do Google, sei lá, da internet. E eu achei que ficou legal assim, não ficou as bolinhas bem perfeitinhas, ficou do jeitinho que eu queria. Fiz os detalhes com dourado, com a tinta dourado e eu achei que ficou muito lindo. Então na parte de trás eu decidi fazer o meu planejamento mensal. Então eu decidi botar uma folhagem, uma flor lá em cima e fazer as folhagens e o abacaxi embaixo. Ele vai ficar como se fosse um fundo, se você quiser fazer mais clarinho você pode fazer. E quem quiser saber o material que eu uso, é o mesmo material que eu uso nos meus DIYs, então eu vou deixar aqui linkado pra que você possa ir ver. Também fiz os detalhes no dourado. E botei o metálico, o verde metálico que eu achei lindo. E no próximo foi o meu controle diário. Eu decidi colocar aí as folhagens, uma melancia, a florzinha do outro lado, também com folhagens. E gente, eu esqueci de colocar o nome embaixo, controle diário. Então você pode colocar ou pode não colocar, fica a critério de vocês. Também todas as páginas não precisam vir com o nome. Você sabendo pra que serve, tá ótimo. Até porque o Bullet Journal é seu. Então eu fiz a mesma coisa que o outro, fiz os detalhes em dourado. E peguei a metálica verde e também dei uns detalhes. E como no outro, em cima eu botei os meus remédios e embaixo as matérias que eu estudo. E o outro, fiz o outro, fiz o outro. E o próximo, fiz aí as listinhas azul clarinha. E fiz a parte de baixo ali com um verde água bem clarinho. E fui escurecendo as folhagens. Eu decidi aí fazer tanto o abacaxi como a melancia. E umas florzinhas pequenininhas no meio, vocês vão ver. E aí E aí E aí Também fiz os detalhes em dourado e com a caneta metálica verde E gente, eu adicionei aí essa folha que é filmes e séries E eu tirei o planejamento dos futuros, porque no mês de janeiro eu não escrevi muita coisa Então eu vou deixar ela aqui, vou reaproveitar Mas se você quiser fazer, você procura uma dessas imagens que a gente tá fazendo aí Uma dessas folhas e reproduz só colocando os planejamentos futuros Eu também fiz aí as bolinhas douradas, que eu achei lindo Eu não fiz letra nesse, mas eu pretendo fazer no próximo mês Espero estar melhor pra poder me dedicar mais Aí eu fiz só um fundo verde água com o flamingo rosa bem clarinho E decidi fazer a lista de compras e as anotações, dividindo a mesma página Porque eu não escrevi quase nada em nenhum dos dois Então eu decidi diminuir aí pra ver se me dá mais vontade de escrever E essa eu fiz os detalhes em prata Essa próxima eu fiz igual a do mês de janeiro Só que eu fiz com os tons de rosinha, deixei ela mais nos tons de rosa Foram as ideias pra vídeos, as minhas postagens, um Instagram, Facebook e Youtube E a próxima eu decidi não fazer todas de uma vez Fazer aos poucos Cada vez que eu vou terminando eu vou fazendo outra Essa é a minha semana, o começo da minha semana Como o mês de fevereiro começa numa quinta-feira Então eu botei quinta, sexta e sábado Eu decidi manter o mesmo padrão de fazê-la assim Carreirinha E não colocar os quadradinhos como a gente vê Porque eu achei que fica mais fácil pra escrever Eu gosto de escrever na linha assim reto Então acho que ficou mais fácil pra mim O pouco que eu escrevi no mês de janeiro Eu achei que ficou mais fácil pra mim escrever assim carreirinha Esse daí eu decidi fazer o abacaxi com o óculosinho Então eu vou fazer o abacaxi com o óculosinho Então eu fiz aí, eu comecei aí com o mês de fevereiro E eu achei que ficou lindo assim Se vocês gostaram das páginas em aquarela Vocês me avisem que mês que vem eu posso fazer também Meu plano mensal, eu também gostei bastante De como ficou a folha e os espaços pra eu escrever Eu gosto de escrever coisas rápidas assim nesses quadrados Fiz o controle, como eu disse, eu não fiz o nome Mas é só você colocar E fiz aí filmes e séries junto de anotações e listas de compra E aí as ideias de vídeo, postagens Junto com a primeira semana do mês de fevereiro Então gente, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu mude E o que vocês querem que eu acrescente Se não gostam de aquarela Se quer só com canetinha e com lápis de cor Deixa aí nos comentários Que aí mês que vem eu faço E o próximo vídeo vai sair no dia 24 de fevereiro Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!